É muito interessante que para o Poder Judiciário do Primeiro existem duas medidas para definir o que é liberdade de expressão. Então quando alguém fala absurdos, como nós estamos vendo o presidente da República e seus seguidores falarem, ninguém faz nada. Mas quando alguém da esquerda fala alguma coisa que desagrade o Poder, aí sim vem já a punição. Portanto eu quero dizer que o que foi falado pelo presidente Pessoa faz parte do processo de liberdade de expressão dele, é o que ele pensa. Então ele falou como outros falaram, como o presidente Bolsonaro todo tempo fala, inclusive contra a Constituição, onde ele jurou respeitar quando for a posse do governo do Brasil. Portanto é uma injustiça e eu espero que essas coisas se redoram rapidamente.